Olha, o motorista morreu e outras nove pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-116 no Vale do Mucuri após batida entre uma carreta, um ônibus e um veículo de passeio. Não, é raro, é raro uma segunda-feira que não tenha uma tragédia dessa aqui no ar. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. O Fantônio tem informações. Fantônio, esse trecho é de Caturgi, sempre fala de acidente ali, né, Fantônio? Lá é perigoso esse trecho da BR-116, né, Fantônio? Pois bem, Nicomedes, mais um acidente, o segundo acidente envolvendo ônibus em menos de uma semana aqui na região de Teoflotone. O primeiro foi em Freino Censio, já no Vale do Rio Doce, e agora esse em Caturgiá. Agora Nicomedes, olha para você ver, o que aconteceu? A polícia suspeita, a polícia rodoviária suspeita, que o motorista de uma carreta bitrem, aquelas de dois compartimentos, cerca de 30 metros, ela transitava no sentido até o Flotone, Caturgi até o Flotone. E, no sentido contrário, estavam o ônibus e um automóvel. E não se sabe, há suspeita de que alguém teria invadido a pista contrária. E aí, provocou o choque entre o automóvel, a carreta e depois o ônibus. O ônibus Nicomedes, você está vendo aí as imagens. Ele ficou jogado dentro, essa é a parte da frente do ônibus, e o resto está todo dentro do buraco. Tinha 36 pessoas que saíram de Belo Horizonte, com destino a Medina, no Vale do Jequitinhonha. E eu conversei com um dos motoristas, ele me disse que viajavam dois veículos, e ele percebeu que o colega tinha ficado para trás. Quando ele voltou, achou essa situação aí. Das 36 vítimas, dos 36 passageiros que estavam nesse veículo, Nicomedes, Oito tiveram ferimentos, além do motorista, nove. O motorista do automóvel foi identificado como Alisson. Ele, infelizmente, faleceu nesse acidente. E a polícia só conseguiu identificá-lo na manhã de hoje, Nicomedes. O Alisson foi identificado somente na manhã de hoje. Isso porque ele não portava nenhum documento. O corpo dele ficou encoberto por essas caixas de papelão. Essas caixas aí, Nicomedes, são caixas de embalagens para a venda de pizza, que estavam dentro do baú da carreta. Então, infelizmente, o Alisson morreu. Os dois motoristas foram levados para o hospital, juntamente com os passageiros. Ninguém corre risco de morrer. E o detalhe, Nicomedes, eu recebi a informação hoje cedo, que o caminhão, a carreta envolvida nesse acidente, ela transitava, o motorista transitava em horário não permitido. Por essa razão, ele foi multado, porque ele não poderia dirigir um veículo articulado, de dois compartimentos. Então, ele só pode dirigir do nascer do sol ao pôr do sol. Ou seja, de seis da manhã às seis da tarde. E esse acidente aconteceu antes de seis da manhã. Então, são detalhes desse acidente que a PRF vai fazer um estudo minucioso a respeito disso. Mas o que se pede, Nicomedes, é que os motoristas respeitem a legislação, pratiquem a direção defensiva e evitem acidentes. Vai aqui, os nossos sentimentos, a família do Alisson Nicomedes. Lembrando que as vítimas que ainda estão internadas nos hospitais de Padre Paraíso e Teoflotone não correm risco de morrer. E a razão, né, Fato Antônio, porque a lei estabelece esse horário para que os veículos não transitem. E tem um estudo técnico em cima disso, né? É, então aí, cada vez que a pessoa descumprir isso, se realmente ficar comprovado, né? Tudo indica que tenha descumprido isso. Mas um motivo aí para dizer que a lei está certa quando proíbe o trânsito de veículo, né? Após as seis da manhã. Primeiro que o motorista tem que dormir a noite toda para ele estar estabilizado para dar sequência na viagem. Aí vem aquela questão, o frete é muito barato, o diesel é muito caro, a pessoa tem que rodar dobrado para poder ganhar nesse país nosso, né? Aqui tudo você tem que trabalhar dobrado para você ganhar dinheiro. É, infelizmente. Tem que ter dois, três empregos, senão você não sobrevive, não. É impressionante esse país nosso. Aí o sujeito na estrada aí, ó. Aí sai fazendo tragédia aí, ó. E paga com a própria vida, né? Também, muitas vezes.